Esta caçadora também não parece ter uma boca grande, mas será um monstro? Ah, é. Esta é uma cobra real. E seu nome científico, Ophiofagos, significa comedora de cobras. Como... Esta caçadora também não parece ter uma boca grande, mas será um monstro? Ah, é. Esta é uma cobra real. E seu nome científico, Ophiofagos, significa comedora de cobras. Como ciclídeos, ela aprecia comer a própria espécie. Mas ela não liga para filhotes. Ela vai direto na parte do leão. O veryion técnico é sernidade, mas será um monstro fonctionado. Cabeça me torna cumprir ela? É. O que, o dia, o dia... O que dessas.... Ah, claro que embaixo... Ah, claro que não existem... Ah, claro que não existem impression vazavoros mesmo. Ah,lı, ah, claro que não existe... Ela pode injetar veneno suficiente para matar um elefante. Depois que ele faz efeito, é hora de comer. As cobras reais não engolem a vítima viva. Provavelmente comeriam, mas comer é dolorosamente lento. Primeiro, ela tende a posicionar a refeição. Como em todas as cobras, tendões elásticos permitem que ela alargue bastante a boca. Ao contrário de outros engolidores, a questão não é o que cabe dentro. Mas o que dá para passar? Quando sua comida tem o seu tamanho e sua forma, para onde ela vai? Os órgãos internos são adaptados especialmente para caber em seus longos corpos tubulares. Mas também precisam acomodar a comida. Embora o trato digestivo seja longo, o estômago não é tanto. E esta grande refeição precisa ser digerida. O estômago não estica, mas pode alargar. Quando a cobra real engole, ela envolve o corpo da presa, empurrando e empurrando até ele lentamente se expandir para fora. Deste modo, ela pode engolir uma refeição até mais comprida do que ela. Olhos maiores do que a boca? É bem improvável com esta incrível engolidura. E aí E aí E aí